E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos no GTA V, dessa vez solo e sim com as BMX que vocês gostavam muito no canal Parei e eu pretendo voltar com as BMX, bem difícil, essa aqui eu não sei se é difícil, mas ela parece ser bem legalzinha, mano Tem uma galera aqui, eu liberei uma conta pra vocês e essa conta aqui galera, a Rockstar, ela não removiu meu dinheiro Eu sei que muitos de vocês aí que usam conta mod, perdeu muita grana, nossa malandro, passar isso aqui com um monte de gente vai ser complicado Eu sei que muitos de vocês perderam grana demais, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa situação Nossa moleque, olha aí doido, vou mandar na paredinha, no teto né Olha só que foda isso aqui mano, essa corrida aqui, não sei se ela é nova, se ela é antiga Eu sei que eu tenho ela nessa conta aqui, nunca fiz, e ela é demais doido, olha isso cara Dá vontade de você mexer na câmera pra ver ali o ângulo que tá mano, isso aqui é muito louco, andando na parede Será que tem alguém atrás de mim aqui? O problema vai ser o finalzinho na hora de virar cara Eu vou continuar puxando ela pra ver se na hora de virar eu caio certo aqui Ó, o checkpoint, não, o checkpoint não tá perto Tem umas corridas dessas novas estruturas aqui que é bem difícil de fazer Ah mano, acho que vai dar merda Que isso cara? Ah moleque, não deu não hein Então vamos lá, vamos lá Deixa eu ficar esperto aqui com os checkpoints, que eu esqueço né Aí fica um monte de gente falando que eu sou ruim nos comentários Ó, o checkpoint tá ali mano, tá de boa De boa na lagoa Mano, que saudade que eu tenho de ficar horas jogando corrida de BMX moleque Ó, tem um cara aqui já hein mano Ah, tem que vir ali Muita gente ficou boa pra caramba aí mano É Antigamente a gente era unanimidade Sai viadão, sai viadão O cara já veio grudado ali junto comigo mano Ó, a gente vai ter que andar no teto ride de novo Teto ride é maneiro hein Teto ride é like malandro Vamos lá, aqui tem que empinar Puxar a bike e deixar ela aí ó Só vai Ih rapaz, o cara tá ali na frente ali ó Caraca, o que ele tá fazendo? Ele tá pulando lá em cima? Ou será que é bug? Eu tô vendo ele pulando ali mano Olha lá, olha lá Deve ser bugado mano Que loucura Nossa, tem que andar muito no teto nessa Tipo, eu já não tenho nem noção De onde eu estou Será que a plataforma lá vai dar Compensação? Eu nem sei se dá pra virar Que o cara tá meio que virando ali ó E o medo mano Tenta colocar um pouquinho pro lado Que aqui o bagulho é meio Meio grande mano Ai, o cara tá com medo de botar pro lado e dar merda galera Ai, 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 ai Ih, ela tá, ela tá Eu tô tentando botar pro lado Se vocês não sabem Mas eu não sei se vai dar certo não cara Não, não, não A plataforma é gigante Caralho velho O cara tá Saindo e voltando ali A gente tá na disputa aqui mano Meu olho já começou a arder Não, não, não É tranquilo Assume finalzinho Dá aquela imortal Caraca mano Só falta eu chocar com ele aqui Espero que não né Espero que não Vai, 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 vai Nossa mano É gigante cara O cara já foi pra esquerda Já foi pra direita Tá gigante Os caras tão saindo Que eles não tão conseguindo fazer Porra, isso aqui é Não é novidade não Aê, moleque Ué, não vai pegar o de cima não? Ué O que ele fez? Agora tem que vir aqui Opa Vamos lá hein galera Deixa eu empinar aqui Será que vai ter algum Paranauê aqui pra frente? Não saber Opa Opa Aqui tranquilo, tranquilo Vamos virar aqui Virou Não mano, joga em cima de vida Ih rapaz Eu acho que vai ter que voar Eu acho que vai ter que voar muito aqui Nossa É exatamente Cara Eu não gosto muito de voar não galera Eu sou meio ruim Nossa mano Tem uma paradinha de voar ali Que vai ser meio chata Eu não consigo É Girar a BMX Da maneira correta Eu sempre erro cara Eu não curto muito voar Mas eu acho que se Se tentar manter ela aqui Ah não Aqui eu acho que dá pra ir Aqui dá pra ir Não mano Ai eu não consigo colocar a BMX Controlar ela no ar Eu sou muito ruim voando Vamos lá Vamos lá Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Que eu tô no meio Tipo assim Se precisar virar Já viu né Já viu que Eu sou ruimzão pra isso Cara Se precisar Ter que virar a bike Eita cuzão Nossa É ali Ah não É aqui embaixo Eita Pxiga moleque Eu achei que eu precisava Subir lá em cima Que não tem como Subir lá embaixo Mas de boa Vamos ver o que a gente Vai ter que fazer aqui agora Boa moleque Ih rapaz Nossa O que que tem que fazer aqui Pô é uma Deixa eu ver o que tem que fazer aqui Os caras tão aqui hein mano Eita cara Fudeu moleque Tem que fazer alguma manobra aqui Mas eu acho que dá pra fazer assim ó Ó Ah Os caras passaram Mas deve ter feito Deve ter feito aqui ó Ae mano Ae Os caras fizeram isso mano Eu acho né Sei lá Opa Pulou Vamos de teto Ó maneirinha cara Corrida de BMX Gostei galera Gostei Achei Big fucking crazy mano Apesar que Opa voar Já como vocês já viram ali Se precisar voar muito Eu não consigo controlar a bike no alto não Cara e eu que jogo BMX Faz um tempão E pra voar nesse mapa aqui Nesse Nesse novo sistema É bem mais fácil cara Do que o antigo O antigo é um pouco complicado Ah E o final tá ali mano Pera lá Pera lá que a gente vai ter que fazer O looping aqui Vai cometer o suicídio Vamos lá Agora vai Agora vai Agora vai Aí foi Foi moleque Aí sim Eu tinha só que segurar um pouquinho mais ali antes do turbo Pra poder pular Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Pra mais corridas de BMX Eu vou fazer mais corridas assim E se Já falei Fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal